Próxima, as duas últimas para a gente entrar no treino. Então, a gente tem uma que é o hoje em dia, eu gosto muito do hoje em dia. Nowadays, nowadays, hoje em dia, tá? Então, nowadays ajuda muito para quando você quer falar alguma coisa que você está fazendo hoje em dia, né? Em português, a gente usa exatamente o hoje em dia. Hoje em dia, hoje em dia, a gente fala muito, né? Hoje em dia, eu estou estudando inglês. Hoje em dia, eu faço francês. Em inglês, a gente usa nowadays. Nowadays, hoje em dia. Então, por exemplo, nowadays I live in São Paulo. Hoje em dia, eu moro em São Paulo, né? Nowadays, I study English. Hoje em dia, eu estudo inglês. Não tem problema, no worries, Raimunda. Ótimo, Raimunda. Então, nowadays. Nowadays, I live in São Paulo. Hoje em dia, eu moro em São Paulo. Tá? É um exemplo, gente. Vocês podem colocar com o que vocês quiserem, tá? A palavrinha aqui, bafônica, é o nowadays. Nowadays, tá? Essa é a estrela aqui da frase. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Eu só coloquei um complemento para vocês entenderem como que ela funciona. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto